Publicada em 5 de setembro de 2018 às 12h43 Atualizada em 5 de setembro de 2018 às 12h52 Divulgação as expectativas sobre a sexta e última temporada de Rouse of Cards não param de aumentar e, agora, vamos ter que nos segurar mais uma vez para não surtar. Nesta quarta-feira, dia 5, foi liberado pela Netflix mais um teaser da temporada. E para a surpresa de todos, o vídeo finalmente revela o destino de Frank Underwood, personagem de Kevin Spacey, que foi removido da série após denúncias de assédio sexual em menores virem à tona. No teaser, podemos ver Claire, interpretada por Robin O'Rigth, em frente à lápide do marido e ex-presidente, papel de se passei, confirmando assim que os roteiristas de Rouse of Cards finalmente acharam uma forma de tirar o personagem de cena. Então, um tanto quanto pesado, ela fala, vou-te dizer uma coisa, que, Francis, quando eles me enterrarem, não vai ser no meu quintal. E quando eles quiserem me homenagear, terão que fazer fila, assista. Sem espaceio, a série precisou ser reformulada e, com isso, nomes de peso foram escalados para dar vida aos novos personagens que farão parte da trama. São eles, Diana Lana, Batman vs, Superman, Greg King Niar, Pequena Miss Sunshina, e Cody Fern, a americã Crimastory, que interpretarão uma família de magnatas. A sexta e última temporada estreia no dia 2 de novembro.